Consequentemente, habituar-se a um gênero simples de vida em lugar de viver suntuosamente contribui para manter a saúde plena. Contribui também para a execução diligente por parte do ser humano das necessidades da vida, possibilitando inclusive que regulemos melhor a opulência nos intervalos em que se faz presente e que nos preparemos para enfrentar as eventualidades da sorte. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma